Fala pessoal, chegando com o plantão Inter News, porque há muita expectativa em relação a acontecimentos, a cortes, choque, fato novo neste momento no Internacional. E todo mundo pergunta sobre a possibilidade da saída do técnico Odair Helman. Roberto Mello, vice-presidente de futebol do Internacional, concedeu entrevista em que não afastou essa possibilidade. Disse apenas que esta é uma decisão presidencial, que quem toma essa decisão é o presidente Marcelo Medeiros e que o Internacional vai voltar a Porto Alegre e em Porto Alegre o presidente vai decidir ou não. É a primeira vez em que há a possibilidade da saída do técnico Odair Helman. Vocês sabem, eu sou um defensor do trabalho do Odair Helman e disse também no meu vídeo pós-jogo que o Internacional precisa estabelecer um corte neste momento. Talvez, talvez o corte seja a mudança da comissão técnica. Não se sabe ainda o que vai acontecer, mas a possibilidade existe. A possibilidade existe e será tomada em Porto Alegre a decisão por parte do presidente Marcelo Medeiros. Portanto, amanhã nós deveremos ter a definição da permanência ou não do técnico Odair Helman no comando do Internacional. O que se viu depois da perda da Copa do Brasil é um Internacional que tem dificuldade até agora de estabelecer a recuperação. O Internacional vive ainda o luto da perda da Copa do Brasil, não apresentando resultados, principalmente. O Internacional não venceu depois. Não venceu depois. E hoje, contra o CSA, o Internacional teve uma atuação desoladora. Contra um time inqualificável, de tão ruim, que é o time do técnico Argel. Portanto, esta é a informação em relação à possibilidade da queda do Odair Helman do comando do Internacional. A informação é. A decisão será tomada pelo presidente Marcelo Medeiros amanhã, da continuidade ou não, vai ser anunciada pelo presidente. E pela primeira vez, há sim a possibilidade da saída. Veremos. Amanhã nós voltamos a falar sobre isso. Valeu! Valeu!